Basta só uma palavra Ninguém, o controle de tudo ele tem Ele manda e desmanda, outro Deus igual não tem Controla os rios e mar Muda as estrelas de lugar Sabe o começo de tudo Aonde vai terminar Conhece bem os seres humanos Cada partícula do bem e ar Esse Deus é soberano É o grande autor da vida Com o toque de espaço não causa grande explosão Faz toda a terra tremer Quando Ele fala A natureza se cala Pra lhe obedecer Sabe intenções do pensamento Com o seu sopro para o vento Esse Deus faz o que quiser Eu adoro Ele Eu dependo Dele Somente Ele é Controla os rios e mar Muda as estrelas de lugar Sabe o começo de tudo Aonde vai terminar Aonde vai terminar Conhece bem os seres humanos Cada partícula do bem e ar Cada partícula do bem e ar Esse Deus é soberano É o grande autor da vida Com o toque de espaço não causa grande explosão Faz toda a terra tremer Quando Ele fala A natureza se cala Pra lhe obedecer Sabe intenções do pensamento Com o seu sopro para o vento Esse Deus faz o que quiser Eu adoro Ele Eu dependo Dele Somente Ele é Eu adoro Ele Eu dependo Dele Somente Ele é